Boa noite, aqui estamos nós na TV Art Design com Marcos Amaro, vai ser uma delícia de conversa, é o nosso primeiro live internacional, Bélgica e Brasil, dois brasileiros cada um no canto do mundo, olha que delícia. Marcos Amaro, para quem não conhece, é um jovem empresário, super bem sucedido, que vai falar para todos nós a paixão dele pela arte e, além de tudo, é um grande escultor. E eu não vou me delongar muito para contar para vocês quem é Marcos Amaro, não, porque eu vou deixar ele falar, vocês vão adorar. Convide seus amigos, convide todo mundo, porque vai valer a pena. E já estou vendo que já tem gente aqui, vai escrevendo para falar quem chegou. Oi Marcos, tudo bom? Obrigada por estar aqui conosco, eu sei que é uma hora da manhã aí, uma loucura, né? Tudo bem, Denise, muito obrigado a você por realizar esse convite, é sempre um prazer estar podendo falar com você e também te parabenizo por todas as suas iniciativas no meio artístico, principalmente na construção dessa plataforma maravilhosa, que é a TV Art e Design. Muito obrigada. Oi, Taquita, que bom que você está aqui. Cláudio Taquita foi um artista que nós entrevistamos semana passada, que nos deu a honra de fazer um live conosco. Obrigada, Taquita, por estar aqui. Ana Lúcia Toledo, a nossa querida Ana Lúcia Toledo, qualquer dia eu vou ter o prazer de te conhecer pessoalmente. A Ana Lúcia está sempre conosco. Marcos, hoje a gente, o nosso tema, o tema que a gente tinha conversado, nós batemos um papo antes, foi toda a arte é política. Fala um pouquinho sobre o conceito do que você propôs como tema que eu achei fantástico, ele engloba muita coisa. Zilamar, tudo bom? Agora é com você, Marcos. Legal. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e eu gostaria de aproveitar esse momento que o Brasil, inclusive, encontra-se polarizado para poder falar sobre política do ponto de vista da arte. E acho que é importante esclarecer para o espectador que eu não pretendo falar de política partidária, eu pretendo falar de política no sentido do relacionamento humano, de política no sentido do nosso engendramento enquanto sociedade. Nesse sentido, Denise, eu acredito que o papel da arte, o papel do artista é como agente transformador, como agente transformador do seu próprio entorno, do seu meio, do seu ambiente e, consequentemente, da sociedade. E o artista, ele é um revolucionário, porque o artista, diferentemente, por exemplo, de um jurista ou de um médico, o artista precisa criar algo novo todo dia. Como o artista precisa criar algo novo todo dia, nesse sentido ele é um revolucionário, diferentemente, por exemplo, de um conservador. Por isso que eu penso que toda arte, ela é política, porque mesmo que o artista esteja ensimesmado no seu próprio ateliê, produzindo a sua obra, ele carrega influências, ele carrega influências que transpassam a sua própria produção. E, nesse sentido, ele vai estar produzindo uma obra política, mesmo que ele não tenha consciência daquilo que ele está produzindo. A obra, ela é política, principalmente, quando ela se relaciona com o espectador, com o colecionador, com o crítico, com o curador e assim por diante. E, portanto, forma, sim, uma opinião. E é nesse embate que o artista trabalha. E eu acredito, principalmente, que o desafio do artista é lutar contra quaisquer formas de opressões. O artista busca justamente a liberdade e, para isso, ele acaba se apropriando de várias estratégias para poder criar uma condição de um espaço ou para denunciar, ou para extrapolar, ou para interagir, ou para provocar o espectador de alguma maneira. Nesse sentido, o tema é arte política. E a gente percebe isso, Marcos, em vários artistas, como o Bensky e outros grandes artistas, que usaram a arte e usam a sua arte para denunciar ou para expor mesmo o que está acontecendo. Tanto que nós tivemos até uma conversa outro dia com vários artistas, curadores, que foi uma mesa redonda que nós fizemos. A próxima, eu gostaria imensamente que você estivesse presente. Falando exatamente que o primeiro a ser calado é o artista, porque ele não precisa ser explícito. Na forma como ele age, ele atinge o mais importante do ser humano, que é o cerne do ser humano. Ele não precisa estar ali falando, ele não precisa agredir para que isso aconteça. Então, todas as mudanças que acontecem na vida econômica, política, seja o que acontecer durante a trajetória do ser humano aqui na Terra, a arte sempre foi a primeira a ser calada. É, mas se ele é um artista mesmo, ele vai transgredir de alguma forma. Exatamente. Eu acho que, por exemplo, em vários momentos da história da humanidade, a gente vê isso, a gente percebe... Aliás, nos momentos de mais opressão, de uma ditadura ou de um totalitarismo, de um sistema autocrático, é um momento que realmente surgem movimentos e expressões relevantes. A gente assistiu isso no decorrer do século XX. Todas as mudanças que ocorreram no século XX, o século XX é o século talvez que tenha sido o século mais violento da história da humanidade. Talvez o século que tenha morrido mais gente. E, nesse sentido, a arte inovou, revolucionou, se mudou em vários aspectos. E a gente vive hoje numa contemporaneidade muito complexa em função disso tudo, em função desse caldo e dessa herança que nós, de alguma maneira ou de outra, nós carregamos. Mas é claro que, se eu puder falar alguma coisa, o que eu gosto de dizer é que a liberdade precisa prevalecer todas essas... esses frames, todas essas... Sim, nuances, né? Isso. Que por onde a arte passa. Exato. Porque, senão, você vai por um ponto, né, Denise, assim, por exemplo, conheço muitos jovens, por exemplo, que vão para a universidade estudar arte, mas aí acabam sendo moldados, de alguma maneira, a um determinado pensamento e aí não conseguem avançar na sua própria produção porque ficam com medo. Então, o papel da arte é justamente transgredir isso. Tem que experimentar, tem que apresentar, tem que se permitir a crítica, né? Porque, senão, você não consegue sair do cercadinho, né? Você falou uma frase super, super importante, a gente estava conversando essa semana passada com o pessoal que veio para cá, para Florianópolis. Gente, vocês estão vendo como ele está, né? O marco está na Bélgica de camiseta, eu estou em Florianópolis, numa encapotada, porque aqui deve estar mais ou menos uns 5 graus, vocês não têm noção. Oi, Gilberto Salvador, tudo bom? Bem-vindo. Legal, um beijo para o Gilberto. E a gente estava falando exatamente... Vamos lá, a liberdade de expressão é fundamental, inclusive sem a preocupação ideológica e jornalística. É, o Gilberto é um grande amigo meu e tem sido aí um padrinho no melhor aspecto possível da minha trajetória empreendedora e artística, e eu consigo perceber claramente isso na obra dele, porque é um ser humano que fica preocupado com o ser humano. E o legal da arte é isso, né? Porque, por exemplo, eu tenho amigos, por exemplo, que são artistas, independente da questão ideológica, se são de esquerda ou de direita, se são conservadores ou se são liberais, tanto faz, o importante é o ser humano e acho que é isso que a arte permite, essa possibilidade de troca independente dos credos, né? Sim, exatamente. Ela transpõe, ela transpõe credo, transpõe seja o que for, porque ela traz ali... Aliás, a arte, eu acredito na arte como uma marca digital. Porque cada um, inclusive, você só galga um espaço na arte se você tem a sua identidade. E o que você estava falando antes de ficar dentro do seu quadradinho, dos alunos, que acabam se intimidando de se expor, principalmente à crítica. Se uma pessoa não tem coragem de expor a sua obra para a crítica, ela não vai sair nunca daquele pedaço da zona de conforto. E a zona de conforto é a responsável por matar 99% dos artistas, porque você fica ali naquele quadradinho achando que só o seu entorno pode falar de você. Você tem que saber de onde vem de ir nessa crítica, porque uma pessoa que tem embasamento para falar alguma coisa sobre a sua arte, ela é uma mola e professora, né? Sem dúvida, não, certamente. E, nesse sentido, o trabalho... Eu conheço a tua trajetória e o trabalho que você tem desenvolvido, ele é muito legal, porque ele é democrático. A TV Arte Design tem esse papel, ao meu entender, de democratizar esse conteúdo de uma maneira ampla, de uma maneira aberta. E acho isso muito enriquecedor, né? Porque quando você fala, por exemplo, do ponto de vista mercadológico, os artistas sabem muito bem disso, você acaba tendo uma restrição muito grande. Porque hoje, por exemplo, o Brasil representa 1% do mercado de arte mundial. E a classe social que consome arte no Brasil é 1% da classe social brasileira. Então, o que você tem nessa informação? Você tem uma restrição muito grande a um determinado clube de colecionadores. E você tem, por outro lado, uma cultura pujante. O Brasil é um povo artístico. O Brasil na musicalidade, nos afro-sambas, na poesia e assim por diante, o Brasil produz, tem uma diversidade cultural, possibilita uma expressão que ultrapassa essas fronteiras. Então, iniciativas como a TV Arte Design e quaisquer iniciativas que contribuam para essa expressão, que é a favor da liberdade, e que, ao mesmo tempo, também tenha como premissa critérios como qualidade, rigor, comprometimento. Porque tudo isso é importante também. Não dá para a gente desvalorizar. No sentido da seriedade, são muito válidas para o país que a gente vive. É exatamente isso. A seriedade. Porque, às vezes, a pessoa acha que, porque você está democratizando a arte, você perde a premissa da seriedade. Essa premissa da curadoria, da seriedade, do que você vai falar, do que você vai colocar, do que você vai abrir para um público, em geral, isonomicamente falando, dentro desse nosso Brasil, você tem que ser muito sério. Porque o que segura algum projeto, o que segura uma proposta, é a seriedade dela, é ela ter uma linha de pensamento. E eu... A questão da ética, Denise, está diretamente ligada com a questão da estética. Eu penso assim, por exemplo, não dá para desassociar uma coisa da outra. Eu acho que, por exemplo, é muito leviano você desassociar um conteúdo, uma produção, do compromisso ético que o artista tem. Então, ética e estética são palavras que estão juntas. E, nesse sentido, a ética é vista como um modo de ser. Não é vista no sentido clássico, no sentido de estudar a moral. E, portanto, para ter um determinado julgamento do que é certo ou do que é errado, mas sim do compromisso ético existencial daquilo que eu quero, posso e consigo. E, nesse sentido, é uma reflexão individual. E, ao mesmo tempo, a estética é a maneira que você expressa, é a maneira que você organiza e que a sociedade se organiza em torno disso. Então, o papel da arte, nesse sentido, é para registrar o pensamento do nosso tempo e, ao mesmo tempo, preservar a memória que nós estamos criando em torno disso. E, falando em memória, vamos falar um pouquinho aí de uma ação que você lançou do Mescla. Ali vai ser um museu. Fala um pouquinho. Deixa você falar. Inclusive, o Gilberto, que está aqui conosco, ele é um protagonista, nesse sentido, assim como eu, desenvolver esse projeto, que é o Memorial da Escultura Contemporânea latino-americana. E esse memorial, Denise, vai ser um parque escultórico que nós estamos criando a cerca de 70 quilômetros da cidade de São Paulo, no município de Mairinque. E agora estamos em fase de formulação do projeto arquitetônico e de aquisição preliminar do acervo que vai ser contemplado na apresentação dessas mudas. Montamos um pequeno conselho de artistas e esse conselho vem trabalhando para justamente poder mensurar e avaliar com rigor, com liberdade e com qualidade trabalhos de artistas para que a gente possa contemplar. E esse é um museu que vai ser feito por artistas. Eu acho que esse é o grande diferencial. Porque é uma coisa muito boa, porque nós não estamos nesse projeto a serviço do mercado. Nós estamos a serviço da cultura. E, nesse sentido, é uma liberdade muito grande, ao mesmo tempo um compromisso ético existencial de cada um com aquilo que está sendo apresentado e uma liberdade que uma instituição não traria essa potência para um projeto como esse. Até porque ela não tem linhas a seguir ou não tem linhas a se quadrar. Esse eu acho que é o grande diferencial, aliás, das suas ações em relação à arte. Porque eu venho seguindo você nas suas redes sociais, o que você vem falando. E a arte brasileira, graças a Deus, que pessoas como você, obrigado por ter falado da TV, eu acho que a arte, eu acredito muito assim, Marcos, eu acredito que as coisas estão aqui, sobre nós. Então, é um véu. Se você fura esse véu, as ideias, elas já pré-existem. basta você trazê-la aqui para a materialidade, vamos falar assim, para a terceira dimensão e fazer com que elas aconteçam. E quando elas não têm um viés viciado, a coisa toma um vulto muito grande porque ela deixa de ser de uma pessoa. Ela começa a se tornar em prol a alguma causa, em prol a algum sonho. E eu vejo que o seu trabalho é muito focado nisso, é a arte. Você está focado na arte, não no Marcos Amaro. É isso que é bonito de ver esse trabalho. Esse é um processo que eu acho que é muito enriquecedor para todos nós, enriquecedor no sentido do espírito, porque, no fundo, o que a gente quer é poder alargar a nossa alma, a gente poder ficar mais amplo, transbordar e tal. Nesse sentido, a gente vai ser mais generoso, natural, porque a gente começa a ter mais interprutores, a ter bons momentos com pessoas que a gente gosta. Então, tudo isso contribui. Essa cena que a gente está criando no fundo é um balaio que a gente está criando para poder usufruir melhor a vida e ter mais qualidade. E aí, a gente não tem um preconceito, a gente tem um conceito definido, mas a gente não tem um preconceito, por exemplo, de ter na coleção do Meskler uma obra, por exemplo, que poderia ser uma obra contemporânea de vanguarda, ao mesmo tempo ter uma obra de um escultor que veio para o Brasil na missão francesa no século XIX, ou, por exemplo, um tótem indígena. Por quê? Porque a gente não quer entrar na questão ideológica, como o próprio Gilberto colocou, porque, senão, nos levaria a pensar assim, nos levaria a pensar assim, se temos, por exemplo, uma obra, um busto, o Paulo Pedro I, estamos representando um pensamento conservador. Aí, por exemplo, por outro lado, se temos um tótem indígena, estamos representando uma releitura da antropofagia, e aí, nesse sentido, estamos valorizando os nativos brasileiros. Não, nada disso, nós queremos que essas coisas se misturem, daí o mescla, e acho que a palavra é muito feliz, porque é uma mescla mesmo. Acho que o Brasil precisa compreender a sua história, e aí, nesse sentido, a gente precisa se compreender, e para a gente se compreender, a gente tem que juntar todos esses substratos que estão aí, para a gente poder entender qual é a nossa identidade como cultura e qual é a nossa identidade como nação. Acredito que essa seja a nossa missão. É exatamente isso. Oi, João Dias, obrigada por estar aqui. O João é um super ceramista aqui de Florianópolis, nós também fizemos um live com ele, foi uma delícia, ele mora, ele construiu um espaço fantástico aqui em Floripa, lindo de conhecer, e obrigada por estar aqui, Jefferson também entrou, muito obrigada. Exatamente isso, Marcos, a arte, ao meu ver, ela sempre foi segmentada. Isso daqui cabe aqui, que não conversa aqui, que não conversa ali, que não conversa ali. E, na realidade, você não pode, ao meu ver, a gente não pode desmembrar a arte. Até porque a própria história, como você vai desmembrar a história? Se você começa a ler um livro de hoje para frente da história, você não sabe que aquela história foi respondida para alguém que veio atrás e alguém que antes um pouquinho, de alguém que veio antes um pouquinho. Então, quando você começa a conhecer a coisa na base, você vê que todo mundo é entrelaçado, né? E a arte é um entrelaçamento, como você disse, um balai, desculpa te cortar. Nesse sentido, Denise, desde muito jovem eu procuro fazer essas pontes, né? Por exemplo, eu tinha um projeto com um pessoal muito legal, que era um projeto de fotografia que se chamava Projeto 3.2.8, Criação e Pesquisa em Fotografia, que a gente procurava, através da arte, da fotografia, resgatar o tema de adultos com situação de boa. E aí eu convivi com muitos adultos em situação de boa. E aí, ao mesmo tempo, nós fizemos um leilão, por exemplo, na Dazul, na época, que era um shopping de luxo, um shopping de fim, para poder vender as fotografias e, ao mesmo tempo, gerar renda para esse pessoal. Então, essas pontes que, a princípio, são impossíveis de serem ligadas, é um desafio existencial meu. eu acho absolutamente importante a gente quebrar essas diferenças para que a gente possa criar uma outra maneira de não só ver a sociedade, como mudar a sociedade. Então, por exemplo, de criar uma situação como essa, a entender a história de uma forma mais ampla e menos estereotipada, como você colocou, me parece muito pertinente, principalmente para a sociedade que nós vivemos hoje, em particular no Brasil, com tantas dificuldades que nós temos pela frente. Com tantas dificuldades e com tantos artistas, porque no mapeamento que eu fiz já em, acho que, 19 ou 16 unidades federativas, foi 19 unidades federativas que eu já mapeei, é impressionante, nós somos um celeiro de arte que o mundo não tem igual, não tem igual. O que precisa, né, Denise, é canalizar isso. E eu acho que tem um jeito de canalizar que não é muito difícil. Eu me lembro que a gente conversou na primeira oportunidade no meu atlete sobre como democratizar essa história. E esse é um assunto que eu sempre procuro pensar, inclusive do ponto de vista mercadológico. Me parece, sim, que é possível a gente juntar uma experiência. O brasileiro, por exemplo, absorveu muito da cultura norte-americana do consumo, não é verdade? Nos últimos anos, o mercado interno, principalmente o consumo no Brasil, cresceu muito, porque as pessoas passaram a consumir mais, uma vez que elas têm mais crédito, a massa salarial cresceu. Tudo bem que estamos vivendo uma crise econômica agora, mas é inegável que dos anos 2000 para cá, houve um determinado avanço, uma determinada mudança de patamar na sociedade brasileira, fruto de uma série de benefícios que foram criados, independente de questões ideológicas. Só para dizer assim que o brasileiro passou a consumir mais. Então, por que o brasileiro, já que ele consome superfluo, por exemplo, cosméticos ou roupas, coisas do gênero, também não pode ter uma coisa bonita para a casa dele? Porque isso é uma maneira também, é uma maneira também dele se embelezar. Quando você se embelezar, você se sente melhor também com a própria vida. Exatamente. E, Marcos, o pessoal está falando aqui, gente, vocês estão falando que vocês estão gostando, que é um tema super interessante, compartilhe com seus amigos, porque realmente esse assunto que está sendo tratado nesse live é um assunto que interessa a todas as pessoas que estão na arte. Então, compartilhem, se vocês puderem, com seus amigos, e aí a gente vai colocar e agradecer vocês ao vivo aqui para que todo mundo veja que vocês fizeram essa ação. Muito obrigada. Exatamente isso. Uma das coisas que eu percebo é que quando você leva a arte às pessoas que não têm ainda acesso a ela, a resposta delas é fantástica, porque a arte, na realidade, está no cerne das pessoas. Isso daí é inerente de onde nasceu e de como nasceu. Ela faz parte das pessoas. E, muitas vezes, a gente se surpreende de ver a sensibilidade vindo de lugares que você jamais imaginaria que elas viessem. por falta de não estar ali com paradigmas, não estar ali pré-moldada, pré-quadrada, a bolinha redonda ainda existe, não conseguiram colocar as arestas ainda. E essa, exatamente, e eu fico muito feliz da gente poder estar levando, como você, a arte para milhares de pessoas, porque é uma forma diferente de ver. Imagina quando o mesclo estiver pronto, as pessoas terem acesso de ver história da arte. É história da arte. Como você falou, é o índio com uma escultura extremamente moderna, contemporânea. Sim. O mesclo é uma maneira de atacar essa situação, viu, Denise? Porque o que acontece, Denise, aqui, você sabe bem, existem determinadas instituições de arte no país, de uma forma ou de outra, elas acabam consolidando, fechando determinados grupos de interesses econômicos e aí acabam restringindo uma série de potências que poderiam também ser apresentadas. Então, o mesclo é uma iniciativa transgressora nesse sentido, porque visa também o não óbvio, visa aquilo que tem valor cultural. Por exemplo, na minha coleção, eu não procuro exclusivamente, eu vou chamar assim, porque esse é um dado também que eu olho, a questão econômica. Eu procuro a questão cultural. a questão cultural para mim, ela é tão importante quanto, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você olhar para a escultura do Borba Gato ou a escultura do Brecheret, como é que você vai dar um valor para aquilo? Não é possível. E quanto é a escultura daquela? Assim, é dificílimo de você misturar aquilo no valor cultural, que transforma no valor econômico. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não estou formando essa coleção em torno de um interesse econômico exclusivamente. Aí, nesse sentido, o que acontece? Eu posso, aqui precedente, para adquirir obras que têm um valor cultural muito representativo, mas que não necessariamente têm um valor econômico, entendeu? E aí, nesse sentido, eu vou privilegiar determinados artistas, também que têm uma potência e um trabalho forte, mas que estão excluídos do mercado por questões políticas, entendeu? É isso aí. Então, o meu trabalho é político nesse sentido e transgressor também nesse sentido. E a política é um dos ataques, mas eu estou criando vários ataques para isso, eu estou criando um exército em bom sentido, justamente para poder me armar, para poder contribuir para alterar essa estrutura que está aí de alguma forma, né? Como artista, como fundação, como parque escultórico e o meu próximo projeto vai ser, do ponto de vista também, comercial. Mas vai ser isso aí, eu também vou entrar nisso de alguma maneira para mexer essa estrutura através de uma outra lógica que não é a lógica convencional, que não vai ser a lógica tradicional que leva o artista, que tira tudo do artista e que não dá nada para o artista em troca. Eu sei disso. Você sabe bem como é que... Eu sei, eu sei exatamente isso. É por isso que eu fico, assim, muito feliz dessa nossa empatia, dessa nossa sincronicidade, porque, desde a primeira vez que a gente conversou, as nossas ideias se cruzam, se entrelaçam muito, pensando em prol da arte, pensando em prol de quem está a deriva, porque não está conseguindo romper a barreira, ela está tão sedimentada, vamos falar assim, que as pessoas, por mais que tentem, elas não conseguem, elas batem de volta como se fossem cartas. E, na realidade, a quantidade de artistas que nós temos nesse Brasil é uma coisa... É imensurável, né? Enid, você me lembrou muito bem no começo da conversa a questão do empreendedorismo, né? Eu acho que nós também temos que ligar uma coisa à outra, porque é também responsabilidade do artista, ele também se imponderar determinados termos, de determinados conceitos, de determinadas noções, para que ele também possa sobreviver daquilo que ele produz. essa coisa também de a gente se vitimizar do fato de a gente conseguir vender o nosso trabalho é ruim para nós também. Mas o mercado é justo mesmo assim. Então, você tem razão. Então, não adianta só o artista se imponderar. É preciso que o artista se impondere, mas que, ao mesmo tempo, haja uma articulação mais ampla para que se construa uma massa maior para que haja comércio, para que haja interesse, para que haja motivação. Caso contrário, vai se produzir um artista imponderado sem mercado. Então, é importante que essa relação entre oferta e demanda, vamos chamar assim, só que para mudar para mudar a demanda, porque hoje a demanda está concentrada onde? Na mão de poucos colecionadores. É isso aí. Eu diria para você assim, eu não tenho esse dado preciso. Inclusive, eu estou contratando uma agência de pesquisa pela fundação. Estou contratando uma agência de pesquisa pela fundação para ter esse dado que eu vou te falar agora. Eu gostaria. O dado que é assim, eu quero saber do percentual de volume de vendas do mercado brasileiro, quantas pessoas que movimentam isso? Ou seja, quantos indivíduos ou quantos grupos detêm essa movimentação? É, esse pedaço, esse nicho. Na minha leitura, daqui a pouco, eu vou falar assim para você, eu acredito, assim, palpite, que 50 indivíduos devem representar mais de 50%. Eu já sou um pouquinho menos boazinha que você. Eu já acho um pouco menos. Pode ser até pior, mas isso mostra o quê? Justamente a dificuldade, como a gente está colocando aqui, de outros artistas, mesmo talentosos, penetrarem nessa situação. Então, o que acaba... E, na realidade, está mostrando também o outro lado da potência que existe, tanto da criatividade quanto da seriedade do artista, quanto de um mercado, que ele tem N níveis de mercado. E você sabendo mensurar isso daí, aonde você vai localizar, seja o que for, o 1 com 1 que vai dar 2, o 2 com 2 que vai dar 4, você tem aí uma... Você vai fazer o bem para todos os lados, né? É, aí é importante a gente trabalhar em dois aspectos, né? Trabalhar no aspecto de formar um novo lado, porque, por exemplo, a pessoa, como é que ela começa? Vamos pensar assim, primeiro ela sufre as necessidades básicas dela, né? É, mas... Depois ela vai lá, compra um carro, compra geladeira, aí melhora a roupa, compra um relógio, aí depois você compra um relógio e compra a arte. Geralmente a arte é a última, né? É. Então, no Brasil, a gente teve um crescimento grande da classe média. Hoje há, assim, vamos dizer que o Brasil saiu aí de uma condição de miséria, né? De uma condição, vamos chamar de um pouco mais digna, né? No sentido... No sentido da supressão, da supressão, meu amigo, das necessidades básicas. Então, para formar esse mercado tem que estimular. Isso. É importante que ocorram exposições, iniciativas, mercados paralelos que contribuam nesse sentido também. Não só dos mesmos artistas, porque o problema é o que acaba acontecendo. Existem lá, sei lá, tem nomes, mais ou menos, que são artistas que já estão estabelecidos, aí todas as instituições reproduzem esses mesmos nomes. as galerias vendem esses mesmos nomes. Aí o cara que quer começar a carreira ou o artista mais velho que tem uma obra, mas que por alguma razão não tem que penetrar, ficam marginalizados, porque não conseguem entrar nesse clube que já foi estabelecido por esses acordos que foram firmados. Exatamente. Então, precisa justamente quebrar essas fontes, precisa quebrar, precisa aumentar o volume e tomar mais opinião. As pessoas, elas têm esse papel nosso, tanto o seu, através de um meio de comunicação, como de um parque escultórico ou de alguém que está trabalhando aí, a surdina, mas que está fazendo um trabalho político de formação, é absolutamente necessário para esses crescimentos. E isso tudo que você está falando tem mais um ponto também que eu acredito que entra no empreendedorismo. As pessoas, elas, como indivíduos, elas têm que entender que investir em si mesmo não é gastar dinheiro. Então, muitas vezes, vou falar na pessoa em geral, não necessariamente só o artista, as pessoas acham que cursos, por exemplo, o Congresso, que você é um dos participantes do Congresso, que você cedeu, o que você fala ali no Congresso é super importante. Então, assim, as pessoas querem tudo, querem tudo, mas na hora delas investirem em si mesmo, elas falam, ah, não, isso aí não vai levar a nada. Não é assim, porque você conhecer a história das pessoas, eu acho que encurta muito, encurta muito o caminho, encurta muitos erros. Como diz, eu estou sempre falando do Tasto Fernandes, que é um querido ceramista super meu amigo, que ele fala sobre a generosidade intelectual, que é o que você está fazendo, que é o que a TV faz, que é o que o Tasto faz, e quantos outros Tastos não existem na vida, o próprio João Dias também. Você fazer a generosidade intelectual, você troca conhecimento, e você saber quais foram os passos que o Marcos Amaro deu para chegar até aqui, a ter todas essas ideias, se você for ver você, quantas pessoas você não estudou, quantas pessoas não são seus ícones, quantos mestres não se tornaram ícone seu, Claro, e aí nesse sentido, hoje mesmo eu estava apostando que eu falo assim, por exemplo, eu posso ter um determinado pensamento do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, ele pode estar errado, não tem problema, mas ao invés também de ficar criticando, eu falo, não, mas eu fiz isso, porque eu também explico à pessoa a maneira que eu fiz também, então eu não estou aqui eu tirando o meu da reta, eu acho que é importante ter uma coerência em um determinado exemplo para que a pessoa também possa analisar de forma mais profunda, então eu acredito no papel absoluto da educação nesse sentido, é importante que, na verdade, a gente professe a nossa profissão, que a gente transmita aquilo que a gente conhece, conheça, para que as próximas gerações e para que essas gerações também elas se cultram nesse sentido. No tempo também, a gente cria mais interlocutores, mais agentes e a gente acaba prosperando como nação também, a gente não fica mais naquela mesmice, naquela coisa mais restrita, a gente acaba dando saltos de conhecimento e de possibilidades. Eu penso que a gente está entrando numa era que o corporativismo já teve o seu momento. Deixa eu ler aqui, Ricardo Rinaldi, acredito que no Brasil o poder de compra de arte para colecionismo deve estar na mão de no máximo 200 pessoas. É, possivelmente isso. Possivelmente isso. E quando a gente agora começa a trabalhar numa economia colaborativa, vamos falar assim, aonde todos ganham. Porque antigamente todo mundo tinha medo de passar a sua ideia achando que o outro ia roubar e que daí para frente pronto, o que você ia fazer se o outro roubou a sua ideia? Ninguém rouba mais a ideia de ninguém, até porque quem teve a ideia ela está sempre um passo à frente. Ela nunca tem uma ideia pontual, ela tem, é um macro, ela começa a trazer para a materialização partes dessa ideia e essas ideias sem outras que outras que outras que outras. Se alguém vem atrás de você e te copia, ele está copiando, ele vai parar ali no primeiro porque ele não tem. Eu acho aí, Belize, que tem uma coisa que é muito importante no que você falou, muito importante, que é a execução. porque eu conheço muita gente talentosa que se exprime muito bem, que fala muito bem, mas que não tem a capacidade de executar e para executar precisa da disciplina. A disciplina é prussiana, não tem jeito, você precisa... Prussiana. Prussiana. Prussiana no sentido assim, militar mesmo. É. Ter um propósito, você acordar é você perseguir dia e outurnamente aquele objetivo. Porque senão você não avança, você não sucede. E isso é uma coisa que é só um exemplo, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não tem. A disciplina... Você sabe que isso daí, quando eu fui... Teve um dia que dentro da TVA Design eu fiz um live sozinha falando exatamente sobre alguns segredos de quem deu certo. E existe dois pontos que são comum a todos eles. Então, peguei os 25, que você é um dos 25, e estudei os 25. Duas coisas existem em todos. Vocês. Estudo, investimento em si mesmo, conhecimento, profundo e disciplina. isso está... É a primeira estrela de todos vocês. De todos os que deram certo. De todos os que galgaram. Porque esse negócio de acordar assim, hoje o gato subiu no telhado, amanhã eu vou fazer. Esquece. Se está certo assim, poxa, eu quero dar certo todo dia. Porque a gente é uma vitória todo dia. A gente tem que acordar e querer dar certo todo dia. porque essa ideia ela é perigosa, porque a gente precisa ter a humildade e reconhecer também nossas dificuldades. E aí, nesse sentido, é muito importante sempre ponderar os desafios e, ao mesmo tempo, olhar bem para as ferramentas. Tem um esquema de como é que, poxa, a gente vai percorrer esse caminho. Saber quanto de munição você tem para gastar. Não adianta você ir para uma batalha com determinada munição e chega lá e o exército do outro é muito maior. Você tem que censurar isso aí também. Então, essa coisa da estratégia junto com a tática é absolutamente fundamental. E tem momentos dessa tática que você tem que usar a tática da tartaruga, que nem que você esteja em três. Você coloca o escudo lá e deixa desgastar a munição. Aí você sai de campo um pouco também. Mas isso... Por exemplo, eu vi aqui no comentário que falamos do trabalho. Eu não acho demoder isso. Pelo contrário, quem fala que trabalho não é uma coisa boa é porque eu não gosto de trabalhar. Mas assim, eu não consigo conceber... Para você produzir riqueza, eu não estou só falando de riqueza econômica, de qualquer tipo de riqueza. Existe trabalho, existe energia. Para você ter um bom relacionamento com uma pessoa, você precisa investir energia. Para você ter um bom resultado no seu trabalho, você precisa de energia. Para você ter qualquer coisa, você precisa de energia e trabalho. então não tem como desassociar uma coisa da outra. Exatamente. Isso aqui é um inimigo. O grande inimigo é quando você acha que já está tudo certo. E falando nisso, gente, se vocês estiverem gostando, digite sim. Coloca sim, estamos gostando. Se vocês tiverem pergunta para fazer, porque nós dois animamos num papo aqui que não está dando tempo. uma delícia. Então, se vocês estiverem gostando, digite sim. Se vocês tiverem perguntas ou sugestões, coloque aqui agora para nós, que a gente vai conversando e vai colocando sobre isso também. Marco, saindo um pouquinho disso, Ricardo, Rinaldi, sim. Oi, Marcos. O Marcos Leman está aqui. Slame, Slame, Marcos Slame. Tudo bom? Zila Marra, Ana Lucetoledo, Roco Brasil. Oi, Roco. Tudo bom? Todo mundo gostando. Isso é ótimo. Se vocês tiverem alguma sugestão, tiverem alguma coisa para falar, ô Renato Araújo, tudo bem? Faz tempo que a gente não te via aqui. Tudo bom? E saindo um pouquinho dessa linha que a gente entrou, eu queria te fazer uma pergunta. Claro. Qual a importância da mulher na arte? Absolutamente fundamental, porque nós vivemos ainda hoje numa sociedade machista. E a mulher é muito mais poderosa que o homem. Muito obrigada. Concordo literalmente com você, tá? Mas é um fato, vocês são muito melhores do que nós. Porque, primeiro, vocês têm a dádiva da vida, né? Então, isso já é uma coisa assim, né? Não é incomparável. E a capacidade sensorial de vocês era muito mais ampla. Vocês se envolveram muito mais, porque a capacidade para o sensível, né? Porque o que acaba acontecendo? O homem, geralmente, é aquele que vai para a guerra, porque usa a força física, mas a mulher acabou desenvolvendo, né? Por exemplo, você quer ver isso? Você vai no salão de beleza, né? É muito engraçado, né? Eu sempre faço, por exemplo, vou no salão de beleza feminina, é impressionante o nível de comunicação entre as mulheres. É uma loucura. Não, o homem está a conta disso, não tem essa capacidade. Então, isso é uma capacidade feminina. Eu acredito, por exemplo, que se houvessem mais líderes mulheres, mas líderes mulheres, não feministas, líderes mulheres. Concordo. A sociedade seria muito mais justa. Até porque, isso é histórico, né? Isso é histórico. Lá nos primórdios, quem é que tomava conta da comunidade? A mulher. Então, ela tinha que ter um olho no gato e um olho no fogão, porque senão criança sumia, ou seja, ela tomava conta de tudo. E o homem, não. Ele saía para quê? Para caçar. Então, se ele tirasse a atenção dele, ele perdia a caça. Então, isso é automático. Tem aquele livro, tem um livro fantástico que fala sobre isso, não sei se você já leu. E ele fala, gente, quando o seu marido ou seu filho, ou seja quem for, não escutar o telefone tocando, ele não está fingindo. Se ele estiver lendo, ele não está escutando o telefone tocar. Mas você sabe quando começou essa mudança, infelizmente, na agricultura. Porque quando começou, o homem começou a colher, a questão de plantar e esperar para colher, porque aí ele começou a esperar e ele começou a ficar mais, menos, e aí ele começou a tomar conta da questão política, porque antes ele tinha que sair para caçar. E aí a agricultura, que fez com que ele ficasse mais na relação política, que acabou se criando uma sociedade que hoje é uma sociedade patriarcal. Tudo que nós vivemos hoje é fruto do patriarcalismo e não do matriarcalismo. As sociedades ameríndias, latino-americanas, muitas delas eram matriarcais. Exatamente. É absolutamente fundamental valorizar esse lado e não só isso, prestigiar também. Por exemplo, o Mescla, nós estamos agora, nesse momento, imersos para conseguir obter obra de duas artistas mulheres. Porque no último comitê, a primeira coisa que eu falei foi a seguinte. Vocês repararam que nós temos só obras de homens aqui, aí os homens todos ficaram meio que sem saber o que falar, mas os simpatizantes das mulheres falaram, não, vamos fazer agora uma alteração. E aí, então, definimos por ter mais duas obras de artistas mulheres, evidentemente. Porque, senão, você vai ver só objetos fálicos, um totem, um homem que cria foguete, coisas do gênero. A gente quer expressão. A Zilamar está falando, opa, estamos aqui. Está esquentando, já está passando da meia-noite, pelo menos aqui já são duas da manhã, então, não tem problema. Já podemos falar, mas isso fica ao vivo para sempre. Mas, 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 mas você sabe que isso é, hã? O importante é que eu estou com a aliança, meu dedo, não tem problema. Não, mas você sabe que o interessante é isso que você está falando, quando a gente foi fazer o congresso, depois que a gente foi, começamos a ver, nós falamos, meu Deus, nós estamos com 25 artistas, nós estamos com duas mulheres, por que isso? Mas, você viu, eu te mandei, eu te mandei as informações do mercado de arte. Mandou. Eu compartilhei na minha página. Aí eu vi. Você viu que dado legal, pelo menos é uma boa notícia agora que eu vou falar, que eu vi nessa pesquisa mundial, está dizendo lá que 50% da cadeia, né, dos colaboradores do meio artístico são mulheres. Isso é verdade. Pô, muito bom isso, né? E talvez por isso, isso é uma coisa assim, diletantismo total, mas talvez por isso, esse véu que eu falei, que fica sobre a nossa cabeça, começou a movimentar a arte de uma forma diferenciada. Porque eu, eu não sei por que a quantidade de pessoas que estão querendo que a arte se coloque, fale por si só, de forma democrática e não aquela coisa fechada a quatro cantos. Você estava até falando sobre os colecionadores, falando sobre isso, né? Bom, deixa eu fazer uma coisa aqui. A gente estava falando sobre os colecionadores e que as pessoas são todas fechadas. Eu estava escutando dois artistas conversando, até foi o Samuel Casal que falou, que é um artista aqui de Florianópolis, que fez uma parceria com uma cerâmica fantástica aqui daqui. E eles fizeram, dentro dessa loja deles, eles estão fazendo toda uma linha de arte mesmo, voltada a uma coisa mais artística. E as pessoas, quando vão, elas não se acham merecedoras de terem uma obra de arte. Então, movimentos como esse que você está fazendo, que a TV está fazendo, que outras pessoas estão fazendo, vão mostrar para as pessoas que elas são merecedoras. Por que que só determinar? Porque às vezes as pessoas têm vergonha de entrar em lugares de arte achando que vão ser mal vistas, ou que elas não têm poder para estar lá. E não é por aí. Eu acho que quanto mais a arte chegar até o povo, que é uma frase muito comum, vamos falar assim, mas verdadeira. O povo precisa sentir, né? Sim, sim. Aí tem uma coisa, né, Denise, que eu entendo assim. Vamos falar assim, um estigma, né? É um estigma, né? Mas tem um estigma mais radical, que seria assim, mais utópico, né? É o seguinte, todos nós somos artistas, né? Isso. Porque todos temos o potencial de produzir. A arte é uma forma de conhecimento universal, né? Quando você nasce, quando eu nasci, ou quando uma outra pessoa ainda por vir nascerá, ela é dotada de uma capacidade criativa. E ela pode se expressar, né? Ela pode ter mais talento, ou menos que outro, mas é fruto também de dedicação e trabalho. Então, assim, acho que o estigma que existe, antes de ser mercadológico, é da própria produção. As pessoas, primeiro, elas precisam se autorizar a dizer que elas são artistas. Quando elas são crianças, não tem isso, né? Todo mundo é artista, né? É, é. E o caso já falava, só aprendeu a pintar depois que ele pintou como uma criança, né? Então, mas é exatamente isso, porque toda criança é artista, né? Não tem essas restrições, porque essas restrições são censuras e preconceitos que vão sendo colocados ao longo do nosso crescimento, justamente para nos aprisionar. Eu conheço muita gente que precisa pedir licença para produzir alguma coisa. Isso é um absurdo, né? Porque, assim, a pessoa tem total direito de se expressar. Então, nesse sentido, a arte é política porque ela contribui justamente para a liberdade de expressão. Então, assim, se toda a gente é um artista e toda a gente produz, e se a pessoa produz e está satisfeita com aquilo que ela produz, a rigor, ela nem precisaria do mercado. Mas, como é bom também você conviver com outras formas de expressão porque é agradável, né? Por exemplo, eu acho digno e amplo colecionar, né? Porque eu sempre aprendo com aquilo que eu coleciono, inclusive foi esse meu trabalho. Então, eu acho que é uma coisa boa, né? E tem muito artista que eu conheço que coleciona também e que tem também gosto de colecionar. Essa coisa do artista ensimesmado, isso é uma ideia romântica na minha leitura. É uma ideia que não cabe mais, né? E tudo bem, pode respeitar o processo muito numa pequenez que fica em torno de uma coisa que pode ser melhor. E aí, quando ela transpassa, quando ela transborda, quando ela sai da borda, ela enriquece o conteúdo, né? É tudo bem. Que é o que a gente está procurando fazer nesse encontro. Exatamente. Marcos, está todo mundo perguntando aqui, congresso, congresso, o que é congresso? você me permite falar um pouquinho? Por favor. Gente, o congresso são 25 entrevistas online, inclusive o Marcos Amaro é um dos palestrantes, falando sobre a trajetória de sucesso de cada um deles. Tem Marcos Amaro, tem Cassiporé Torres, Helio Alves Pinto, Ana Durães, Enox Sacramento. Eu vou parar de falar porque eu posso não lembrar dos 25, senão vai ficar chato. Tem artistas fantásticos falando sobre Luiz Cavalli, Black Linhares, tem muita gente. Falando sobre a trajetória deles, como eles conseguiram viver da própria arte. Então, esse congresso é 100% online, ou seja, e ele é um produto, ele é um produto da TV Art Design. Então, se vocês quiserem, que vocês estão pedindo aqui para nós, é só digitar assim, eu quero congresso que a gente manda o link para vocês, para que vocês tenham acesso a ele, para vocês conhecerem como é que funciona. Obrigada, Marcos. Está todo mundo perguntando, perguntando, eu tive que falar. Obrigada. Legal, muito bacana a iniciativa. Então, você sabe que tudo isso que você está falando é impressionante, nós chegamos quase que já em uma hora, faltam quatro minutos para terminar. A conversa está deliciosa, por mim, ficava aqui muito mais tempo. E agora, eu queria perguntar, Marcos Amaro por Marcos Amaro. Mas que pergunta difícil. Agora, fala tudo o que você quiser. Já estamos falando. Eu não sei quem eu sou, eu sou um conjunto de coisas que procura se entender, que procura se conhecer, procura saber o que é, o que está fazendo por aqui, o que vai deixar por aqui, procura criar um sentido para essa vida e que esse sentido seja belo. É isso. Que delícia. Gente, vocês têm mais alguma pergunta para fazer, algum comentário? Vocês gostaram do live? Dá um oi aí para nós, para a gente saber quem é que está aqui conosco, porque está aumentando a audiência absurdamente, está super legal. Marcos, eu queria te agradecer imensamente, te parabenizar por levar a arte em primeiro plano da tua vida. a arte brasileira, a arte em si merece isso, a arte brasileira merece isso. Nós temos artistas extraordinários por esse Brasil afora que precisam ter uma voz, precisam estar, precisam ser apresentados. Luiz Lopes, grande abraço, Marcos. Obrigado, um abraço para você, Luiz. João Dias, está ótimo. Adriane Contimelo, ótimo. Beijo, Luiz. Então, de novo, eu queria te parabenizar por isso, e eu acredito sim, eu acredito que a arte precisa de voz. E o artista, também, Adriane disse que pena que ela não pegou desde o início, mas vai ficar gravado, Adriane, você vai poder assistir. Vai ficar no nosso perfil, tá? Bianca Trevisan, amei, Cláudio Taquita, show. Olha que bom, Marcos. Legal. Marcos Leme, foi muito bom, que bom que você está aqui. E a arte precisa, a arte precisa desse movimento, a arte precisa de pessoas como você, pessoas que estão junto de você, fazendo o que está acontecendo, porque esse movimento acaba atraindo mais pessoas, não é? Vou aproveitar, só mais um minuto, para poder também agradecer justamente todas essas pessoas que estão no meu entorno. Queria fazer primeiro um agradecimento íntimo a todos os meus colaboradores diretos da equipe da Fundação, Marcos Amaro, que estão trabalhando rigorosamente com essa disciplina prussiana que eu te falei, para que a gente consiga cumprir os nossos objetivos. o Ricardo, o Ricardo, que acabou de comentar, e todas as pessoas que fazem parte desse time, porque sem gente, a gente não faz nada. E essas pessoas que trabalham com arte são pessoas, primeiro, maravilhosas, pessoas sensíveis, pessoas amorosas, que merecem todo o respeito. Então, poxa, eu agradeço de coração todas as pessoas que fazem parte desse projeto. Se você me permitir, gostaria de divulgar o site da Fundação, posso? Ah, sem dúvida, claro, pode. Estou fazendo um jabá, né? É isso aí. www.fnarte.org www.fnarte.org Não tem BR no final, aí lá vocês vão poder encontrar o conteúdo da Fundação, exposições, perfil de artistas e projetos que estamos desenvolvendo, tudo isso. Pedro Henrique colocou aí agora, o site está aí, viu, gente? E quero te dar os parabéns mais uma vez, como sempre, pela sua trajetória, desde o primeiro momento que você estava ali pesquisando o início de tudo isso, a execução e a determinação de continuar firme nesse projeto que ainda vai galgar muito sucesso e muitos horizontes pela frente. Amém. Muito obrigada. Obrigada mesmo, obrigada por essa deliciosa, por esse delicioso live que a gente fez, Maristela, gente, que bom, está todo mundo mandando, muito obrigado, obrigado por compartilhar, muito bom, Renata Araújo, muito obrigada por todos, Marcos, novamente, eu te agradeço por estar aqui conosco, tá? Beijo grande. Um beijo. Tudo de bom para você aí na Bélgica. tá bom? Tá bom? Beijo. Um beijo no Pedro e na família de todo mundo. Tá bom, obrigada. Oi, Beto, tudo bom? Beto Pereira entrou, show, beijo, Beto, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora é só fechar lá em cima, isso, tchau. 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 Tchau.